Todo mundo jogando o novo COD, e eu aqui no COD Mobile, ouvindo o Naruto, Sadness in Solo, e os seus... E cara, vocês podiam ter me falado que era OP desse jeito... Olha isso! Sinto que eu estou flutuando... Mano do céu... O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Associação。 Abre-se. 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 Contestado. I'm down! Me and your heart are contested. Hostiles have rapture the heart. Fala galera, beleza? Paula aqui. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de COD Mobile. Vou tá puxando a ranqueada, como eu falei pra vocês. Eu vou milpando de rank, de nível, jogando com vocês, né, aqui, tipo, trocando ideia, etc. É muito bom ver essa mensagenzinha de procurando players do teu nível, sabe? Porque principalmente nas públicas, aqui no emulador, acha muito bot. Então, é, é bom ver alguns players. E é, feels bad. Nem vamos falar sobre o novo COD, tá? Porque, pelo amor, mano. Eu entrei aqui no COD Mobile porque eu já tô brabo. O pessoal do Playstation tem uma semana inteira adiantada, né, pra poder jogar a beta do novo COD. Aí quem é do PC, como eu, ou até mesmo do Xbox, né, tem que ficar vendo. Esse é muito ruim, porque pra quem faz vídeo, se você não tem o Play 4, você tá ferrado. Igual eu. Porque eu já não pude jogar a primeira beta, né, e agora, essa semana inteira, eu também não vou poder jogar. Só na próxima. Isso porque eu tenho um jogo na Pre-Order, que é uma parada que, basicamente, não faz diferença nenhuma. Sacanagem demais, mano. Mas é, porque ninguém me falou que esse Sniper era a pilona desse jeito aqui, que eu não entendo. Vocês estavam pedindo bastante pra eu jogar de Locus e de Car. Mas, mano do céu, essa Sniper é a melhor do jogo. É basicamente uma Barret, né. E é engraçado que essa Sniper aqui, ela me parece ser a original do COD Mobile. Eu não joguei a BO4, mas eu tenho quase certeza que essa Sniper não é de lá. Então, é, se for mesmo o original do COD Mobile, nossa, eles fizeram uma Sniper insana. Melhor do que de muitos CODs, viu? A gente fala, porque, meu Deus do céu. Ainda dá pra deixar com 10 balas de boinha, sem interferir na velocidade de mirar, tá ligado? Muito boa, muito boa. É a minha Sniper favorita. O bom dela, que eu gostei bastante, é que aqui no COD Mobile, quando você atira com uma Sniper que puxa ferrolho, você dá o Quick Scope e meio que não consegue mirar de novo, tá ligado? O teu, tua mira fica meio travada, assim, teu Scope fica travado, né. E essa daqui meio que quebra isso no jogo. Você pode dar o Quick Scope e mirar de novo, rapidão. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque a movimentação desse jogo, ela é meio travada, né. É um, é um jogo mobile. E, pela verdade, nossa, o maluco tá com uma minigun, velho. Os caras gostam de usar essa minigun, pelo amor de Deus. Mas é, não ligo muito pra isso. Só de estar jogando contra alguns players, já é bem melhor do que ficar jogando contra a bot, né. Então, tanto faz. Prefiro ser destruído jogando contra a player, do que ficar só nos bots toda hora. Nossa, mano, esse Sniper é muito boa, velho. Como pode, mano? Como pode? Eu me sinto livre, tá ligado, jogando com ela. É muito bom, velho. Tá, só falar que deu uma hitmarker, nada a ver agora. Eu acho que abaixei a mira um pouco, né, mas beleza. É, tem sido muito legal fazer os vídeos de COD Mobile. Vocês estão gostando. Mano, deixar esse jogo igual o MW, né. Tipo, não pega colateral mais. Sempre dá hit. Boa demais. E pra vocês verem que é de propósito que o colateral do MW é tão ruim, né. Mas é, como eu tava falando, tem sido bem legal fazer esses vídeos de COD Mobile. É uma parada que meio que aconteceu do nada, né. Eu só ia fazer um vídeo de COD Mobile. Mas eu acabei descobrindo que tem muita gente que não pode jogar COD. E só joga esse daqui. Nossa, o cara tá de... O cara tá de Ghost, né, velho. Beleza. Então, acabou que foi uma oportunidade boa pra mim. Até pra trazer vídeos de um outro COD diferente, etc. Então acabou que eu sempre tenho feito vídeos de COD Mobile. Tudo bem que eu não faço com muita frequência. Porque... Não sei porque simplesmente é assim. Mas é muito bom. É muito bom. Sempre dá pra fazer esses vídeos assim. E vocês gostam muito. Como eu disse, tem gente que simplesmente não tem PC ou console pra jogar COD. Então, é um jogo que é de boa. Eu nunca testei num celular meu, né. Porque... Ai, ai, eu sou... Deixa piadinha no celular de lado, vai. Deixa quieto. Mas, enfim. Ele parece que roda de boa. Na maioria, em vários celulares. Então, dá pro pessoal jogar e etc. Nossa, isso aí. Cara, é... Que? O maluco tentou me dar facada. A facada aqui é muito engraçada. Porque você só pode dar facada quando aparece o ícone, né. Da facinha. Então, às vezes os caras erram umas muito... Ai, mano. Foi muito engraçado. Olha isso. O cara tem... Acho que ele deu a facada, né. Mas, beleza, beleza. A partidinha foi da hora. Foi legal. Mas, é. Eu tenho me divertido bastante. Como eu tava falando. Jogando Mobile. E... Sei lá, mano. É uma vibe diferente. Ó. O plano pro Veterano 4 agora. Nossa. Essa partida upou mais ou foi impressão minha? Foi quase um level inteiro, basicamente. Deve ter sido impressão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é. Eu tava com uns carinhas ali. Eu vou mostrar minha classe. Eu acho que eu não cheguei a mostrar, né. No começo do vídeo. É que eu já tava, tipo, procurando a sala. Sei lá. Mas, é. Essa daqui é a classe que eu tô usando. É. Eu já liberei, basicamente, tudo que mira rápido, né. Acho que não tem mais nada, assim. Sempre que eu jogo nesse mapa aqui, me dá nostalgia do cacete. Principalmente da época do WW2. É. Esse maluquinho tá como? Uma milhão, véi. Aquela época era basicamente só vídeo aqui, né. Quase todos. Porque eu jogava com uma barra só. Nossa. A maioria de vocês, como o canal cresceu bastante desde aquela época, né. Nossa, eu tinha, o quê? Acho que 20 mil inscritos só. Nossa, véi. Mano, eu tô gostando muito desse sniper, cara. É a melhor sniper do jogo. Não tem como dizer ao contrário, né. É pena que o jogo não deixa pegar coláter, né. Beleza. Só de poder dar os quickscope assim, em seguida. Tá. Só vou falar que deu uma travadinha agora, mas mesmo assim. Esse maluquinho tá chato pra cacete, véi. Deixa eu tentar chamar um... Cara, o meu Predator, ele não se mexe, véi. Ele não se mexe. Vou soltar pelo menos um... Um senha aqui. Porque com certeza ele vai querer tacar streak, né. Olha lá, só sabia, véi. Sabia. Mas bem que vocês podiam ter falado. Paulo, joga de arte. Você vai gostar. Eu não sei nem falar o nome da sniper direito, porque trava a língua, mas beleza. Só que, cara, vocês podiam ter me falado que era... OP desse jeito. Olha isso, cara. Sinto que eu tô... Flutuando. Mano do céu, véi. Como pode, véi? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, cara? Por mais que essa sniper, ela pareça pesada, eu me sinto bem leve jogando com ela, tá ligado? Parece que o jogo fica mais fluido, só de tá usando ela, mano. Não é engraçado. Mas é porque eu posso dar vários tiros em sequência, assim. Ó, o carinha vai tá... Ó, o carinha vai tá... É, sabia. Ainda ia carregar, eu pensei que ele tava lá do outro lado. Mas, nossa, muito... O triple colateral, não existe, mano. Nossa, peguei um nuke. Mano, eu peguei um nuke... Eita, real. Primeiro nuke na ranqueada, mano. Ainda com esse carinha encher no meu saco. É da hora. Triple killzinha top ainda. Não sei nem se foi um clipe ali, mas... Nossa, essa triple killzinha foi muito da hora. Ah, eu me esqueci que eu não tô na ranqueada, mano. Eu puxei... Eu puxei uma... Um high point na chip normal mesmo e caiu contra a player. Eu comecei a gravar o barulho de nuke caindo. Eu já aproveito pra deixar posicionado pra fazer uma thumbnail no vídeo. Olha, ele já tá chamando streak já também. E vai cair em mim, né? Sabia, mano. Ai, ai. Tá com raiva, o carinha tá com raiva. O que é essa marca aqui? Nunca tinha visto esse negócio antes. Será que é streak alguma coisa? Provavelmente, né? Tanto streak que tem aqui que eu não faço a mínima ideia. O cara fugiu da minha tela, até eu. Sumiu, desapareceu. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deu pra roubar um pouco mais no rank. Um negócio que eu não sei, quando acaba a temporada o rank reseta... Fala aí pra mim, porque eu realmente não sei, mano. Mas é, fica parecendo os carinha ali no canto, né? No geral é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.